Oi, crianças! Voltamos. Hoje vamos começar a nossa aula com a leitura de um poema. Lembrando, poema é um gênero de texto sempre organizado em versos, que são as linhas, e estrofes, que são os conjuntos de linhas de um poema. Então, o poema é sempre organizado em versos e estrofes. Alguns poemas apresentam rimas, que são as últimas palavras no final da frase, que tem uma coincidência de som, ele tem um som parecido. Às vezes não é idêntico, mas é bem próximo. Então, eles rimam. Nem todos os poemas têm rimas. Esses poemas que não têm rimas são chamados de poemas com versos brancos, que eles não têm rimas. Bom, um poema geralmente é feito para ler em voz alta, então eu gostaria que vocês aí em casa lessem o poema Era Uma Vez Uma Velhinha, lá na páginas 102 e 103, em voz alta. Assim vocês treinam um pouquinho a leitura e a entonação. Então, crianças, depois que vocês leram, releiram, treinaram em voz alta a leitura, viram a entonação, o ritmo, o poema precisa ter ritmo na leitura. É como se fosse uma música, ele precisa ter um ritmo para ser declamado. Depois que vocês leram, pode ser até com o lápis colorido, circulem as rimas do poema. A Pro explicou lá no primeiro slide, para vocês não esquecerem o que é rima. Depois, vocês devem realizar as atividades da página 103. A letra A vai pedir qual é o primeiro verso do poema. Lembrando, sempre começar as respostas com letra maiúscula. A letra B, o que esse começo lembra? É só prestar atenção, é bem simples a resposta. C, você acha que esse poema conta uma história? Se sim, de quem é essa história? E a D, você achou o poema engraçado? Se sim, onde está o humor, onde está a graça desse poema? 2, releia a estrofe do poema a seguir. O que você entende a partir dos dois primeiros versos dessa estrofe? Na atividade de número 3, vocês vão separar em quadrinhos as palavras que são monossílabas, apenas uma sílaba, dissílabas, que tem duas sílabas, trissílabas, são aquelas que tem três sílabas, e policílabas, que tem quatro sílabas ou mais. Na atividade da página 105, vocês vão fazer a atividade de número 4, que vai pedir assim. O poema cita várias comidas. Ordene as sílabas, quer dizer, coloque em ordem essas sílabas para que elas formem uma palavra. Do quadro abaixo, e forme os nomes dessas comidas. Então, as sílabas estão todas perdidas, vocês vão colocar em ordem, transformando-as em palavras. Na página 106, vocês vão fazer a atividade 6, que pede. Imagine que João e Maria se perdessem um do outro na floresta. Observe como tentaram se encontrar. A, separe as sílabas, os nomes de João e Maria. Então, você vai separar as sílabas com esses nomes, João e Maria. B, qual sílaba desses nomes é pronunciada com mais ênfase? Qual sílaba é pronunciada com mais força? E a 7, pinte a sílaba tônica, a sílaba forte, ou seja, a sílaba mais forte que vai aparecer a seguir. Das palavras bruxa, perigo, irmãos, floresta, mágica, doce, criança, comida e história. Lembrando sempre aquela dica, a palavra que aparecer acento é fácil de reconhecer a sílaba mais forte. Boas atividades para vocês. Bom, galerinha, eu tenho certeza que vocês estão fazendo as atividades com capricho, com organização, iniciando as respostas com letra maiúscula, sempre pensando quando houver substantivo próprio, como apareceu João, Maria, também com letra maiúscula. E sempre que vocês tiverem a oportunidade de ler um poema, leiam. É sempre muito bom, quanto mais você lê, mais esperto você fica. Estou muito orgulhosa de vocês. Um beijão e até a próxima aula.